O que tanto dá para fazer com a silhuete e encadernação? Encadernar é quando você une várias folhas, não necessariamente para um livro, mas pode ser, por meio de diferentes técnicas, pode ser costura, pode ser espiral, você vai unir esses papéis. Quando a gente pensa em silhuete e encadernação, geralmente o pensamento vai para a criação das cartelas de adesivo. Encadernada junto com as folhas, mas existem vários outros itens incluídos nesse universo de encadernação que a gente também consegue fazer com a silhuete. Então, por exemplo, se eu falo para você, encadernação de agendas, tem o miolo, dependendo da proposta da agenda, pode ser uma agenda permanente ou não datada. Tem os cadernos sem palco, liso, eu amo esse tipo de caderno. Pode ser as agendas comuns, pautadas, datadas e tudo mais, mas não tem só o miolo. A gente tem também o quê? As divisórias, tem as cartelas de adesivo, tem os bolsos, os marca-páginas, enfim. Então, quando a gente vai falar de encadernação, a gente acaba envolvendo todas essas coisas que complementam, por assim dizer, encadernação. Então, quais são algumas das técnicas que você consegue fazer a aplicação? Tem várias, viu, gente? Tem várias. Umas eu acho mais bonitas que outras, assim como vocês também devem achar. Mas existe, por exemplo, broxura, né? Que quando a gente faz a costura ali, tem várias técnicas de costura. Pode ser capa dura, pode ser o livretinho, tal, enfim. Tem o espiral normal, tem uns lindos, tem uns bregas, tem de tudo quanto é jeito. Tem também o aireô, que você fecha assim, né? Você não passa um espiral. Quando você vai fazer a encadernação, ele fecha, é uma bolinha assim que você fecha. Tem um mais recente, que é pouco utilizado, que eu pessoalmente sou apaixonada. E esse ano, né, esse ano não, no ano que vem, eu quero comprar um planner desse modelo, que é o disco. Ai, como eu amo disco. Quem gosta de disco, da encadernação com disco, gente, coloca aí, porque eu sou muito apaixonada nesse tipo de encadernação. Existem essas formas de você juntar as folhas. E também existem um milhão, um zilhão de formas de você fazer a capa, de você fazer o embelezamento, de você, né, colocar a cara, a personalização daqueles itens também. Então, gente, é um mercado que, apesar de ser um mercado que aparentemente possa estar aparentemente saturado, tem muita coisa que ainda pode ser explorada.